Após sofrer ataque de hackers, Sony consegue restabelecer o acesso a PlayStation Network. Usuários da América, da Europa e parte da Ásia já podem comprar e baixar jogos na loja online. O pacote de games de boas-vindas prometido pela empresa ainda não está disponível. De acordo com a Sony, os games estão nos últimos estágios de testes e serão disponibilizados em breve. Até o próximo domingo, o acesso deve ser restabelecido em todo o mundo. O ataque à Sony deixou vulneráveis os dados cadastrais de cerca de 100 milhões de usuários. Começou hoje no Museu do Futebol em São Paulo a segunda edição da mostra CineFoot. O festival de cinema é dedicado exclusivamente ao futebol. Até o próximo domingo, 10 filmes serão exibidos. A programação está no site do evento, que é o cinefoot.org. O Museu do Futebol fica no Estádio do Paquembu, na Praça Charles Miller, sem número, na Zona Oeste de São Paulo. A entrada para o festival é gratuita. Se estivesse viva, Marilyn Monroe teria completado ontem 85 anos de idade. Para comemorar a data, uma exposição de fotos inéditas foi aberta nos Estados Unidos. As fotos estão expostas do Hotel Washington Square, de Nova York. A exposição ficará em cartaz até o dia 1º de setembro e traz diversas fotos de Marilyn Monroe, tiradas pelo fotógrafo de celebridades Murray Garrett, no auge da carreira da diva na década de 50. São imagens que até então nunca tinham sido expostas. Segundo Murray Garrett, Marilyn era a modelo perfeita. Norma Jean Mortensen era o nome de batismo de Marilyn Monroe. Aos 21 anos, ela resolveu mudar de nome e trocar a cor dos cabelos de castanho para loiro, para virar modelo e atriz. Antes dos 30 anos, já era considerada uma diva. A vida de Marilyn foi bastante conturbada. A atriz casou-se três vezes e foi amante do presidente americano John Kennedy. Em 5 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta na casa onde morava, vítima de uma overdose de remédios. Quando morreu, Marilyn tinha apenas 36 anos. Moda, a participação da modelo transexual Lea T e o tombo de uma veterana na passarela foram os destaques do terceiro dia do Fashion Hill. Lea T fez sua estreia na passarela do Fashion Hill ontem à noite. Bastante aplaudida, a top mineira, filha do ex-crack do futebol Toninho Cerezo, revelou recentemente ser transexual. O desfile de Lea T era um dos momentos mais aguardados da temporada. Ela é a principal modelo da coleção Primavera-Verão 2012 da Grif Blumen, que retorna ao calendário do Fashion Hill após a morte de um de seus fundadores, David Azulay, em 2009. Descoberta pela marca francesa Givenchy, Lea T entrou para a lista das 50 modelos mais importantes da moda mundial, ocupando a 42ª posição. Além de Lea T, outro fato chamou a atenção da plateia e dos fotógrafos durante o desfile da Blumen. Veterana nas passarelas, Ana Cláudia Michels, tropeçou no próprio salto e caiu. A modelo Ana Beatriz Barros ajudou a amiga a se levantar. Após o incidente, elas foram aplaudidas. Ícone do rock teatral, Alice Cooper traz a São Paulo a turnê No More Mr. Nice Guy. O roqueiro norte-americano toca hoje à noite no Credit Card Hall. No palco, Alice Cooper promete eletrizar os fãs com sucessos de seus 40 anos de carreira. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 400. O músico, que em março deste ano foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, promete lançar o próximo álbum, Welcome to My Nightmare, ainda este ano. Alice Cooper encerra o Casita News desta quinta-feira. Tenha um ótimo fim de tarde. So baby, shut up And let me drink a wine from your third tea cup Velcro candy, stick it sweet Make my tattoos melt in the heat